Aula do chat. É minha primeira aula, pois foi incluída na disciplina... Não tem problema, Joel. Seja bem-vindo. Meu nome é Kira Ali. Muito prazer. Eu passei um programa e o livro que a gente vai... Um livro vai servir de referência para a gente, que é o livro do Didi Uberman, O que Vemos, O que Nos Olha. Mas as aulas não vão ser exclusivamente teóricas. Eu comentei, eu mandei para vocês uma lista de autores que nós vamos... de artistas que nós vamos conhecer. E essa aula de hoje vai ser dedicada a Rosana Paulino. Estou com o catálogo dela aqui. Mas eu vou mostrando imagens da internet para vocês a partir dessa maravilha que eu descobri que é o compartilhamento. Rosana Paulino. A Rosana Paulino é uma artista... está viva, produzindo, não é? ela é de São Paulo, paulistana, 1967, 1600. 1967. Ela é professora também, é universitária. e eu tenho um catálogo dela que foi me dado de presente por um curador que trabalha com ela, o Wilson Lázaro, que é o catálogo, acho que o primeiro grande catálogo dela de uma exposição que ela fez na Pinacoteca sobre a curadoria de um curador alemão, alemão ou alemão alike, que é muito importante para a difusão internacional da arte brasileira, e foi curador também da Bienal de São Paulo, que é o Johan. ele que assina o texto de abertura, não sei como Paulo provavelmente o nome dele, mas é Johan Voltz, alguma coisa assim. Deixa eu partilhar aqui. Apresentar agora. Uma janela. Não. Apresentar agora. Uma guia. Estão vendo? Esse é o verbete da Rosana na Enciclopédia Itaú Cultural. Tem uma foto dela. Relativamente recente. Eu a vi recentemente, não mudou muito. Vou pegar uma primeira das imagens aqui de uma série chamada Tecelante. Acho fácil no Google, Rosana. Tecelante. A série Tecelante é essa aqui. Estão vendo? Lá tem a Maria, Maria falou alguma coisa. Foi o internet recebendo durante o período de reajuste. Acredito que por isso não estou na lista de transição do seu mesmo. Posso sim. Já passou isso, tá? Pode mandar um e-mail, Maria, para não esquecer? E Zélia também? Zélia também? Ó, Zélia ali, arroba, iduf. Essas telas são figuras femininas, se conseguem perceber. com fios, né? Que saem da boca, que saem do bico dos seios, que saem da vagina. alterando imagens. Alguns estão um pouco mais assustadores, como esse. Alguns até mesmo têm um certo efeito de apagamento do rosto. O trabalho dela é fantástico, né? Essa série é de 2003. Então, vocês podem ver que é bem recente e há certos números com personagens fazendo dupla. que eu não estou encontrando aqui no Google. Mas, os personagens que fazem dupla, por exemplo, em 2011, olha, são sempre duas mulheres. Duas figuras femininas. E, imediatamente, dá para perceber que o trabalho dela tem uma inscrição histórico-nacional, né? Ou seja, fala sobre o lugar da mulher negra no Brasil contemporâneo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma, tem uma, uma forte pegada universalista, né? Porque, é diretamente alguma coisa que, que qualquer um se identifica e, com mais razão, qualquer mulher se identifica com, com isso que, na perspectiva dela, na, e que é uma perspectiva bastante justificada, é que, na perspectiva de uma mulher negra brasileira, é especialmente intenso. Se vocês repararem, as imagens, elas não são felizes, né? São imagens melancólicas, mais, nessa, por exemplo, tem algum jeito de aumentar isso? Sem causar um, abrir link em nova guia? Não, queria que mesmo. Professor, tenta apertar Ctrl Z, ou clicar com o botão direito e colocar Zoom. Não tem Zoom aqui. Só aumentar, talvez, a janela? Não, né? O que eu achei que, aumentando a janela, a imagem aumenta? Quando você aumentou, a janela aumentou, professor. Aumentou? Ah, agora não tanto. Professor, se eu apertar Ctrl mais, o senhor dá um Zoom dentro da guia. mas aí tem que ver. Ah, deu um? Ah, aumentou. Aham. Então, não são imagens felizes, né? São imagens melancólicas, de sofrimento. então, então, acho que pode remeter diretamente a relação de perda, né? e de corte de vínculos entre a mulher negra e seus filhos. Ao mesmo tempo, esses fios que saem das pálpebras fazem uma função de aprisionamento, se mesclam nas pernas, se mesclam no corpo, né? Ou essa aqui, dá pra ver bem essa dinâmica. Ah, ficou ótimo a imagem. Essa dinâmica da relação com o feto, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa, um vínculo de intimidade e compartilhamento de dores, né? Eu acho que é bastante ligado a a a a dinâmica materna, né? Se vocês começaram a ler o Lidio, meu irmão, no primeiro capítulo, ele fala do Ulisses, do Joyce, James Joyce, um autor irlandês, e ele fala de um dos personagens que é o acho que é o Steve Daedalus, Daedalus, que é alguém que tem uma relação muito forte com a mãe e uma espécie de maternalização do oceano a partir da 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 percepção de que tudo vem dele, né? E que tudo volta pra ele. E então, em culturas diferentes, né? Mas, principalmente na nossa, judaico-cristã, existe uma certa participação do sofrimento de vir. O sofrimento que o feto causa a mãe no parto, na gestação, é um sofrimento que a criança carrega e que está diretamente ligado ao próprio trauma de nascer, de nascer como uma experiência negativa. Então, mas nascer num contexto de corte de vínculos com relação à figura feminina e da figura feminina com relação ao seu feto parece ainda muito mais dramático e grave. Aqui, por exemplo, já é uma dessas figuras em que a dinâmica intimista fica um pouco mais grave, né? Agora, não sei se vocês concordam comigo, nas telas dela, a dor ela não se torna nunca digamos assim descontrolada, né? A dor ela não se torna nunca não que não pudesse ser, né? Para o contexto e tudo mais, mas da maneira como ela representa, a dor não é nunca digamos assim histriônica, né? Ela é ela é esteses, né? Porque é uma dor uterina, né? Pelo menos nessas salas iniciais tem um vínculo com 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 as regiões do corpo que estão ligadas à maternidade que estão ligadas à gestação mas ao mesmo tempo tem uma espécie de revolvimento nessas dinâmicas, né? Ou seja, é como se a expressão não fosse não fosse propriamente um grito, né? Ela ficasse mais num num tipo de murmuro de uma espécie de de choro constante e mais silencioso o que vocês acham? Primeiro é é vocês podiam comentar um pouco a primeira impressão vocês fizeram alguma pesquisa sobre o trabalho dela antes de eu mostrar para vocês? E e eu não quero comentar esses trabalhos ainda que tem os bebês porque fica mais mais específico eu quero entrar na coisa da Tesselam, tá? Primeiro nesse imaginário da Tesselam é a 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 está diretamente ligado à feminilidade, à maternalidade. Ao mesmo tempo em que Tesselam remete ao imaginário clássico da Penélope fiando o fio para guiar o... Quem é aquela guia? Meu Deus, esqueci agora. O labirinto do Minotauro. Não é Penélope, é a... Ariadne. Ariadne, obrigado. É o nome da sogra do meu irmão e eu esqueci. Então, é uma figura clássica de condução do caminho a partir de uma figura feminina. E uma outra Tesselam é a Penélope, porque quando Odisseu vai para a Odisseia, né? O... depois que ela terminar um sudário poderia ser utilizado para envolver o corpo de Ulisses. E aí, o Homero diz que ela tece durante o dia e desfaz durante a noite, porque ela quer dar tempo que ela sabe que Ulisses retornará. Mas não me parece que a figura da Tesselam na Rosana Paulino seja essa da figura clássica, né? da mulher que dá direção ou da mulher que espera. Dá para perceber que tem um certo corte com relação à figura masculina... uma figura masculina ausente, né? Então, a Tesselam tece, as teias envolvem o corpo, envolvem o feto, mas não significa... significa mais perdimento, talvez, uma certa... uma certa habitação no labirinto do que propriamente uma função instrumental de conferir caminho para alguém, né? Professor, eu posso falar? Pode. Eu acabei vendo o trabalho dela também e vi algumas entrevistas que ela deu. E é uma interpretação que eu peguei dessa obra em específico que ela fez. foi do papel original das Tesselams, que eram, tipo, dos povos originários mesmo, que era, tipo, retratar a história, só que de uma forma que os heróis das tribos poderiam usar aquela história no corpo deles e proteger as guerras e tal. Então, eu peguei esse sentido original porque ela disse que com o trabalho dela de Tessê, ela queria recosturar a história do papel da mulher negra na sociedade, principalmente. então, eu não sinto que ela queira reescrever a história, mas sim passar o que é de fato. Então, por isso que tem essa aura sempre também de algo em volta sufocando, fazendo mal, mas não é tão forte, assim, tipo, a nível de ser histérico, que nem você falou. É como se fosse uma aura, um mantra negativo sufocando e se esperando. professor, o microfone está desligado. Desculpa, obrigado, Duda. Essa aqui, por exemplo, que eu estou mostrando, estão vendo? essa aqui parece uma lagarta, estão vendo? Seria um feto? parece um pouco um feto, uma figura embrionária, uma figura embrionária que está sendo envolta justamente por essa memória que é mais carnal, física, do que propriamente histórica no sentido elaborado. agora, o que eu discordaria em termos de interpretação? Claro, discordaria, sim, em termos de papel subsidiário, porque essa figura, digamos assim, de um povo originário, no qual a relação entre o masculino e o feminino é uma relação em que existe uma espécie de equilíbrio da relação com o meio, e aí se pode entender a mulher como tendo um lugar de de memória reconhecido e apreciado e fomentado. Esse aqui, o lugar de memória é um pouco diferente e um pouco mais problemático, porque são mulheres, sexos, eu remetendo a nossa dinâmica e a vivência da escravidão, porque, no fim das contas, a gente associa quase que imediatamente o corpo negro à escravidão, como sendo aquilo que nós não queremos lidar. E, nesse sentido, a feminilidade, ela está desinvestida do lugar de uma certa complicidade com o meio, ela está em uma posição de exploração, ou seja, os homens não usam a memória dela, os homens usam o corpo, os homens tiram o feto, e, quando ela começa a funcionar como portadora de um sentido histórico para a comunidade, o próprio corpo, as próprias cicatrizes, a própria perseverança enquanto vida que serve de possibilidade interpretativa. Então, a ideia de que os homens vão ler essas pálpebras, esse tecido, não me parece de que os homens vão usar isso como uma forma de interpretar o seu próprio passado, parece que não vai ser assim, isso vai ser negado, e de que o vínculo maior, que é o vínculo carnal, está diretamente ligado à percepção de que se veio de alguém, se veio da dor de alguém, mas se foi retirado desse alguém, né? um pouco ser envolvido por esse por esses fios melancólicos ao mesmo tempo em que não são gritos de desespero, né? Tem uma certa resiliência, talvez, não resiliência no sentido de observação, mas resiliência no sentido de sobrevivência, né? Tem uma espécie de corpo feminino que persiste, não se confunde com a memória, mas ao mesmo tempo que se se envolve nela, né? A gente queria apresentar a vocês o Daniel Felizmino, Daniel Rodrigues, que vai ser o meu não sei se posso dizer um monitor, mas ele vai ser o meu talvez. Apresenta aí, Daniel. Oi, gente, boa noite, eu sou orientando de César, doutorado, vou acompanhar vocês junto com ele, né? disciplina, e bom, desde já me coloco à disposição para ajudar, ser um interlocutor, caso necessário, e é isso, é um prazer estar com todo mundo aqui, é um momento difícil, né? da pandemia, mas onde manter a mente ativa é uma forma também da gente combater e sobreviver, então é isso, agradeço a oportunidade e daqui a pouco eu vou colocar meu e-mail aqui no chat e é isso, me coloco à disposição de vocês para ajudar e também estou aqui para auxiliar o César em tudo que for necessário, para se apresentar como necessário, é isso, obrigado. Está apresentado, eu não sei se vocês percebem a associação, mas para mim essas figuras da Rosana Paulino me ametem muito ao Chile, vou mostrar a vocês. deixa eu procurar em outra língua aqui para ver que tempos tem mais. não são as melhores figuras, vou mostrar assim de maneira geral, depois a gente vai procurando decupar, vou colar ali na abinha de vocês. Daqui a pouco a gente volta com a Rosana, tá? Não são exatamente essas imagens que eu estou pensando, mas são imagens próximas disso. Tem uma uma paleta mais aproximada, dá para ver que o uso da cor ele é mais intimista do que do que histriônico e tem algumas algumas imagens do Chile, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui, que são imagens mais erotizadas em que ele é é retratos órgãos sexuais e perdi. E que muito embora do ponto de vista conceitual a relação da Rosana Paulina seja outra, para mim do ponto de vista estético eles estão muito próximos com exceção dessa dinâmica que é profundamente contemporânea que são esses fios que muito embora sejam desenhos para mim são 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 fios, né? É como se fosse acréscimo de fio na tela. Não sei como é que vocês veem. Ah! Esse tipo de matiz mais para o cor de abóbora para representar os órgãos sexuais é O Chile ele tem uma história tem filmes, né? Que você vê sobre ele inclusive um recente será que isso aqui é uma imagem sobre o filme? Não é um filme lá muito bom mas é legal de ver para conhecer ele tem uma história bastante controvertida porque ele desenhava crianças, né? Essa é uma imagem masculina mas digamos assim o tipo de deformação da imagem deformação entre aspas e o tipo de paleta cromática para representar o corpo mas ele na internet a gente nem acha tanto mas em catálogo dá para ver se tem, né? Crianças, né? os órgãos sexuais de criança de crianças sexualizadas pelo menos de uma maneira que se pode tomar como como se exibindo sexualmente e isso até o momento em que ele foi mais ou menos ignorado não foi tão problemático mas depois rendeu a ele processos judiciais ele foi foi preso teve trabalhos trabalhos essa para mim está muito próxima também teve trabalhos destruídos e até hoje ele está envolto ainda numa certa uma certa polêmica sobre como mostrá-lo em que contexto mostrá-lo se as imagens seriam compreendidas como formas de pedofilia ou não a questão dele é outra eu tendo a crer que esse tipo de discussão escapa um pouco do problema mas eu compreendo que se discuta e que se possa a essa por exemplo que se possa assumir de maneira problemática aqui por exemplo o próprio órgão sexual para mim não é muito claro se é uma o gênero que é embora de maneira geral a imagem pareça um homem mas essa é uma imagem muito famosa dele vocês encontram em tudo quanto é lugar que é uma imagem mais digamos assim inocente dele essa modelo ruiva que eu não lembro o nome está em muitas telas dele eu recomendo que vocês vejam esse filme mais novo que é um filme interessante apesar de não ser nada demais e essa mistura entre os corpos nas imagens que são relacionadas com pequenos fetos eu também vejo alguma alguma semelhança estética entre os dois vocês acham que é muito absurdo esse esse essa confluência Maria Eduarda quer falar pode falar Maria Eduarda boa noite professor perdão na verdade foi bem antes eu acabei esquecendo de abaixar a mão quando passa o momento mas eu ia falar um pouco sobre a sensação da interpretação das linhas de uma forma mais como é que posso dizer fala não tem momento não pode por favor então tudo bem quando eu olhando as obras da Rosana da Tessalã a ideia que me passou foi que como você disse traz um pouco das linhas construídas a partir da dor e do sofrimento de como elas são usadas para gerar e envolver o feto e depois a si mesmo como se o que ela vê e experiencia construísse o corpo dela ou a vivência que ela tem com o próprio corpo como o corpo dela vai ser observado e a partir disso ela passa para a criança pela pelo corpo dela basicamente mas foi essa o entendimento que eu tive e essa é uma chave de leitura muito interessante porque é alguma coisa que não me ocorreu nesses primeiros comentários que é que não está no Chile propriamente ou que está de uma maneira um pouco ambivalente que é a vulnerabilidade do corpo nu ela está sempre retratando figurando mulheres vulneráveis na nudez mas ao mesmo tempo essas linhas elas servem um pouco como roupa como vestimento não sei o que vocês acham mas para mim é como se a memória da dor continuada ela servisse como uma espécie de proteção diante da vulnerabilidade do corpo nu então o corpo está nu e é uma fragilidade é uma vulnerabilidade principalmente essa coisa da nudez obrigada as mulheres mas ao mesmo tempo é um corpo que não está nu é um corpo que está vestido porque percebe não tem não tem a mesma a mesma vulnerabilidade de um de um de um corpo nu é realmente você falando agora perdão não pode falar tanto que o corpo nu não é não é a questão né o corpo estão nu mas ele não está nu desprotegido ele está nu envolvido né realmente eu acho que no Shelly eu não conhecia ele antes mas a sensação que eu tive olhando essas obras que você mostrou para a gente é que a nudez é muito mais sexual ou sensual e essa não é a intenção na obra da Rosana é realmente o que você falou é mais sobre a vulnerabilidade do corpo do que sobre o que como o corpo atrai né professor acho que está no mundo oh desculpa quem quer falar Daniel e Mariana podem falar quem levantou primeiro a mãozinha o Daniel levantou primeiro pode falar o Daniel eu sou velho eu posso falar com a mão com o microfone fechado você não foi mal parece uma nudez médica vamos dizer assim uma coisa clínica e então seria um outro tipo de vulnerabilidade uma vulnerabilidade do corpo nu diante de uma espécie de autoridade médica uma espécie de 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 autoridade clínica que bota aquele corpo como objeto de de estudo e análise talvez me trouxe me trouxe a mente isso no caso principalmente dessa 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 obra dela que é uma 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 um conjunto de recortes que ela costura no caso estou falando da Rosana Paulino não tinha imaginado essa perspectiva nessas imagens aqui parece um pouco um atlas de anatomia né mas nessas figuras com a nessas figuras com a linha das tecelãs eu não tinha interpretado nessa direção mas se eu fosse nessa direção das das de um certo de uma certa perspectiva médica né eu iria mais na direção de que é é uma espécie de descrição afetiva objetiva né você está mostrando um corpo e esse corpo está envolto por algo que é sai dele de alguma maneira é o limite e o protege né não é que eu eu vi primeiro tipo um quadro de obras gerais dela depois que eu vi o tecelãs ah sim entendeu e aí parece que tem uma coisa assim de expor um corpo é é fragilizado né tipo assim a disposição de um olhar quase médico entendeu a gente vai chegar a outras imagens dela e você pode é é então vamos não vou não vou entrar muito no Chile mas é eu acho que essa associação é uma boa se vocês quiserem ver alguma coisa sobre ele eu vi aqui o nome do filme sobre ele que é a morte é donzela é um filme de 2018 é um filme interessante eu assisti recentemente na televisão não é grande coisa mas é interessante e é uma maneira de conhecer o Chile eu acho o Chile sexualizado uma sexualização que não está na Rosana Paulina professor diga posso fazer o comentário já que você entrou pode desculpa Mariana vai falar então eu gosto muito do Igor né realmente ele é cheio de polêmicas e tal eu fiquei pensando no primeiro momento que você comparou os dois ele e a Rosana eu fiquei tentando entender o que que você estava comparando porque acho que de primeira assim eu não via nada nada parecido além talvez da cor amarela que ele usa bastante laranja tons assim terrosos e tal mas eu fiquei pensando que por mais que o Igor seja tipo é inegável que ele seja muito sexual né em tudo que ele desenha os corpos são sempre tão magros assim tão doentes que por mais que seja muito sexual traz uma coisa muito vulnerável também e o jeito quando ele faz um autorretrato que ele faz muito ele desenha outras pessoas mesmo quando ele desenha outras pessoas tem muita cara dele ali e é sempre uma magreza uma vulnerabilidade uma pessoa tá ali pelada na frente dele mas não traz simplesmente um desejo sexual parece uma coisa realmente de estar vulnerável de estar ali exposto e sobre a Rosana eu fiquei pensando qual seria a comparação que eu faria entre os dois esses fios você falou que os fios podem ser uma roupa uma proteção eu não pensei os fios como uma proteção porque aquele corpo pelado e aqueles fios saindo dos olhos enrolado no pescoço enrolado no feto parece outra coisa de vulnerabilidade tipo o corpo exposto constantemente aquela dor assim mesmo que na hora do parto mesmo que tendo um filho a dor em volta a si mesma e em volta do feto construindo né ao mesmo tempo que a dor vai criando ela vai construindo outras coisas e uma coisa que eu vejo muito no Igor além do erótico é a dor assim é realmente essa doença porque eu não sei se você já viu fotos ele morreu muito novo né morreu de uma gripe uma coisa que teve assim e tem várias fotos dele na cama assim e eu sempre achei super esquisito como as fotos dele ele tava quase morrendo ele super magro de um jeito que quase parece os desenhos assim dele que ele fez a vida inteira é isso o o esse comentário com relação aos fios os cabelos que vão se tornando é fios é pra mim não é que não é que eles não é que eles se eles deixem de ser vulnerabilidade mas eu acho que eles eles remetem a memória eles remetem a a continuação do tempo e comparativamente ao corpo eles exercem uma função digamos assim de uma proteção da vulnerabilidade uma proteção é que a dor oferece percebe que no fim das contas existe existe um um vínculo é inultrapassável ainda que você não saiba quem é sua mãe você não saiba quem é seu filho entre aquele corpo que sobreviveu de uma certa forma e aquele feto e que sobrevive a partir dessa mesma dor percebe então nesse sentido a dor é a vulnerabilidade mas a continuidade da dor uma certa resiliência a dor traz consigo ainda no contexto de vulnerabilidade uma espécie de força me parece uma espécie de de proteção porque no fim das contas é é o seu próprio percurso de sobrevivência é alguma coisa que ninguém pode tirar de você né enquanto corpo as suas cicatrizes ninguém pode tirar aquilo de você percebe e aí comparado comparado com o Chile que tem essa dinâmica sexualizada por assim dizer mas esse é o ponto é é sexualizada quando ele se retrata é muito frágil quando ele faz as crianças não tem tantas imagens das crianças assim para mostrar é é as crianças são digamos uma sensibilidade contemporânea tão sexualizadas elas estão tão elas estão tão inocentes na sexualidade delas elas não estão sexualizadas elas estão tão é explícitas e inocentes na sexualidade delas que é como se a grande questão não fosse estar nu percebe é no caso do corpo dele também o sujeito está mágaro que nem uma caveira e está fazendo pose de nem Mato Grosso percebe olha aqui é é meio lento aqui a página que eu compartilhei vou fechá-la e vou abrir de novo tá apareceu um Justin Bieber aqui no meio mas por favor ignore vou botar aqui uma guia como quem foi quem foi que acabou de fazer esse comentário eu perdi o nome Mariana como Mariana disse é cadavérico né é mas ele está posando ele está com uma cara ele percebe ele está ele está vestindo a própria magreza ele está vestindo a própria nudez é vulnerável mas a relação dele com ela com a nudez com a magreza não é mais vulnerável tem dor tem sofrimento mas olha o Justin Bieber um sketch um rascunho então nesse sentido são imagens tanto nessa associação que eu fiz entre os dois em que tem elementos de evidência de vulnerabilidade nudez magreza pálpebras erradas fisionomias circunspectas e ao mesmo tempo elementos de de força resiliência no caso do Chile vestindo a própria vulnerabilidade no caso dela é uma espécie de prolongamento da 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 vulnerabilidade em memória para mim esses prolongamentos esses fios remetem diretamente a digamos a a inevitável a inevitável memória que o corpo representa percebe porque a gente pode não ter memória do ponto de vista coletivo mas pode não ter mais memória do ponto de vista individual que não a cultivou mas está ali o corpo né o corpo serve de 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 artefactualidade agora eu quero mudar das imagens delas se vocês não tiverem nada para completar e para essa série que é a parede da memória é Rosana Paulino e é muito forte também são umas almofadinhas com o rosto de 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 pessoas negras acho que nem só não sei algumas não consigo identificar crianças é uma parede gigantesca eu vi eu vi essa 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 tela montada e não estou com a dimensão dela aqui mas é gigantesca feita por esse pequeno mural isso é ótimo esse é uma imagem da Pinacoteca essa eu vou abrir bem grandona para vocês vou fechar aqui e vou abrir eu achei uma imagem em boa definição eu vou abrir lá estão vendo? vocês precisam me dizer sim que eu não estou vendo o rostinho de vocês sim sim agora aumentei está em super definição uma coisa doida tem uma dinâmica de tecelã de fiandeira porque dá para ver que é uma a uma então tem a ver com a memória dessas pessoas desconhecidas e dá para ver que elas se repetem vamos ver aqui o mouse por exemplo nesse que é fácil identificar que é uma criança com uma roupa amarela elas se repetem mas elas permanecem desconhecidas percebe? é uma preservação de memória um pouco como o prolongamento dos cílios os fios saindo da boca porque elas se precipitam para a memória mas ao mesmo tempo a memória ela roda em falso porque ela não tem tantos elementos e aí tem uma dimensão política das pessoas em posição de submissão subalternidade social colocados nessa posição que é de boicotar a possibilidade de que elas estabeleçam memória ou história ou seja lá o que for fortíssimo principalmente é bonito ver essa relação entre entre a parte e o todo mas para mim o grande efeito é esse efeito de multiplicidade vocês viram esse trabalho quando vocês fizeram a pesquisa de vocês? viram? eu queria fazer uma outra comparação eu vou seguir um pouco e depois eu vou fazer uma outra comparação mas vocês me lembram caso eu esqueça eu tenho alguns trabalhos aqui que são trabalhos com pelos e cabelos mas estão sempre com qual é a série? eu não tenho o nome da série vocês conseguem achar alguma imagem com cabelos? deixa eu botar aqui Rosana Paulino cabelo ah, essa aqui são pelos públicos parece ou cabelos e nomes tem uma pessoalidade uma impessoalidade e pessoalidade porque é é da nome né mas ao mesmo tempo é só um nome próprio e tem uma imagem atrás tem dentro desse desse pedacinho desses pratos por assim dizer tem imagens de cabelos trançados e são são pessoais porque tem nome só que o nome próprio ao mesmo tempo são impessoais porque o nome não diz muito bem a pessoa né e eu não sei se é se é o remetimento principal desse trabalho é talvez me faltem elementos para elaborá-lo de maneira mais mais adequada mas um tópico importante é né é em trabalhos que que tematizam a questão do cabelo é na herança afro-brasileira ou na herança afro-brasileira de maneira geral é 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 de se raspar o cabelo para para impor uma certa posição de subalternidade ao mesmo tempo se se criticar e se perseguir né já em momentos de liberdade a ostentação de é do cabelo negro é em formas diferentes né então existe uma politicidade é em torno da da do cabelo né do cabelo e da herança da herança afro-brasileira então não é propriamente o problema da Rosana mas é é é essa coisa essa relação entre o cabelo e os nomes me remetem para isso os outros trabalhos que eu queria remeter apareceram já aqui que são esses a interpretação para mim é mais evidente é tem mais elementos do que para a interpretação dos cabelos que é essa de de mulheres algumas algumas se vocês repararem com números parecem esses números que você recebe quando quando tiram foto de você na prisão e a costura mas nesse caso não é mais a tecelã são suturas sabe aquele aquele fio grosso da sutura sabe do quando você corta e vão costurar você ou seja tem uma 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 cauterização pela sutura né da boca e dos olhos essa aqui inclusive acompanha a silhueta é um rosto mais afinado um pescoço mais fino e a sutura acompanha nariz e boca e queixo me vira uma espécie de bololô na boca ao mesmo tempo não sei se vocês sentem um pouco isso mas lembra pra mim uma espécie de máscara mortuária né porque são fotografias esmanhecidas e e essa coisa da sutura da boca parece alguma coisa que só seria suportável em alguém já morto percebe é você não costura a boca de alguém vivo assim porque dá pra viver assim né é mas é como se 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 condenasse a um silêncio metafísico um silêncio histórico é alguém que já morreu né morre um pouco como naquelas condenações de suplício que acontecem na aconteceu na Europa aplicada pela pela inquisição você condena ao silêncio costurando a boca como se costurasse até mesmo a alma da pessoa vocês acham a interpretação muito exagerada para mim vai um pouco nessa direção o que que vocês acham? acho que é uma interpretação muito vou passar vou passar de trabalho tá? vocês querem comentar esse trabalho? eu não consigo ver pode falar essas palavras mas não tem como dizer que não está relacionado ao silenciamento histórico do dia a dia de todas as mulheres negras as mulheres negras que ela usa diversas fotos que ninguém sabe do que é é o silêncio que deixa a história esquecida porque não tem acesso não tem acesso a maneira a gente não sabe a história quem é negro sabe que volta duas gerações talvez assim no máximo você não sabe mais o que é ninguém sabe contar nada ninguém sabe contar de onde veio como que veio parar em tal cidade isso me lembra também a obra dela com os fios assim né o desenho que sai da boca sai dos olhos e aí ainda está aqui tipo está preso você não acha eu estava pensando quando você estava falando você não acha as imagens com os fios as primeiras máscara amarelo que eu comparei com o Chile menos vulneráveis do que essas porque nessas parece que você se foi calado e calado até depois da morte nas anteriores parece que tem um esforço de silenciamento e de e de e de impedimento mas esses prolongamentos percebe eles fazem sentido como uma espécie de prolongamento afetivo em alguém vivo né naquelas primeiras pra mim é uma dor de alguém vivo nessas agora é uma espécie de condenação sobre a morte então nesse sentido ainda mais vulneráveis porque quando nós estamos vivos e somos ser viciados nós temos o nosso próprio corpo como como memória como como registro né mas ser silenciado depois da morte o que você vai fazer você não tem nem mais o próprio corpo ou silenciar a sua alma o que você vai fazer percebe então essas pra mim são mais vulneráveis do que as imagens de nu voltando a a comparação com o Chile não sei eu acho que eu não pensei exatamente antes e depois da morte não assim olhando esse e o outro eu penso acho só em estágios diferentes da dor assim o que ainda tá aqui e o que afeta depois que sai assim não sei eu pensei isso porque também alguns morrem com a dor presa né pode ser também vamos vamos para outras imagens ó aqui essa musa paradisíaca musa paradisíaca Rosano Rosano Paulino não tá tão definida mas conseguem ter uma ideia de que tem uma figura em cima né uma cabeça uma mulher negra levando alguma coisa numa num cesto do outro lado aqui vou mexendo o mouse tá isso aqui tá melhor um pouco melhor é aqui é a mesma figura é só que a mulher com uma criança negra é é levada ao corpo né empachada não sei o nome dessa maneira de levar os nenéns mas parece essas que as pessoas usam hoje em dia com coisa do baby bag que você põe na frente mas parece ser uma maneira tradicional de levar de levar os bebês e aqui no centro que é o o a deixa histórica de interpretação desse desse trabalho é o azulejo né esse trabalho é cheio de costuras reparem as costuras vão são costuras materiais né não são pinturas de costura são suturas mesmo como naqueles outros trabalhos suturando a boca né são realmente suturas acrescidas sobre a sobre a imagem é e nessa aqui a a chave é é é o azulejo né é remeter é um certo tipo de exploração um certo tipo de cultivo da banana com é com o passado colonial português que me lembra dois trabalhos que eu vou mostrar para vocês que são é é um instantinho é é banana é estão vendo ou não estão me vendo né vou mostrar vocês vocês ficaram bem com aquela imagem né da soma de uma cabeça de uma mulher o mesmo corpo o azulejo e aí tem um artista é mais novo que a Rosana Paulino acho eu com certeza mais novo que é chamado Jonathan de Andrade ele foi muito comentado é nesses últimos nesses últimos anos nesses últimos meses é com um vídeo de uma de uma comunidade é não sei se de indígenas ou de pessoas de herança indígena é pescando e pescando com a própria mão e uma espécie de de acariciamento que parece que é tradicional é com relação ao peixe morrendo já viram isso? esse trabalho deu um bafafá danado de discussão sobre o bom gosto ou mau gosto sentido histórico é mas antes de mostrar esse trabalho essa é uma é uma série do Jonathan de Andrade é com a questão da exploração da banana da exploração do corpo com cor né o nome dessa tela por exemplo é nego bom é um real não é não é não é o feminino o Jonathan trabalha basicamente com o masculino não sei se se isso distoa muito para vocês porque claro que a exploração da mulher tem uma tem tem especificidades né históricas contextuais mas ele faz uma ele faz uma uma grande sequência de telas de imagens alguém perguntou alguma coisa? apareceu um barulhinho Gabriela pode falar eu só queria fazer um comentário para depois não ficar muito atrasado da outra tela da Rosana porque eu vi que tinha uma tela dela que era uma mulher cortada em dois pedaços e depois ela foi suturada de novo e eu pesquisei e vi que essa tela representava a saída da mulher africana e chegando num lugar completamente diferente tipo assim no espaço de tempo você está com a sua família a sua cultura a sua religião a sua língua tudo o que você está acostumado do nada te colocam dentro de um navio você chega num lugar completamente diferente cultura diferente trabalho diferente exploração e aí ela quis deixar essa marca tipo assim você está num lugar é o seu corpo mas nunca mais vai estar encaixado da mesma forma e eu senti que aquela obra que você mostrou que era a mulher com um negócio de frutas na cabeça o símbolo do azulejo que remete à exploração colonial significava nessa mesma linha nossa falei um monte de coisa inteligente vocês não pegaram isso remete ao comentário do Feliz Mino sobre uma certa percepção não sei se médica mas pelo menos antropológica no sentido do colonialismo antropológico em torno disso da separação da costura e evidente a gente não falou disso do esqueleto é uma imagem de esqueleto isso é fortemente anatômica mas essa ideia de que como quem falou agora Gabriela o corpo ele é decepado e depois ele é suturado numa espécie de associação artificial de recolocar o corpo desfeito numa nova dimensão essa tela aqui embaixo ainda é mais explícita nisso aí parece que as partes do corpo pertencem a uma mesma pessoa mas ela foi decepada e foi remontada tem um que de de Frankenstein isso na ideia de montar a partir do saber médico do saber etnográfico do saber antropológico uma nova pessoa a partir dos uma nova raça por assim dizer a partir dos pedaços daquilo que foi mutilado no passado e os fios reaparecem nessa sutura e reaparecem como esse fio de sangue saindo do coração indo até o final muito forte né era essa obra mesmo em específico que eu estava falando essa imagem? era essa então essa imagem parece que comprou bastante um comentário do Felizmino também como uma uma espécie de registro etnográfico né parece que é um antropólogo conhecendo covos e catalogando corpos né quem que levantou? pode falar Daniel eu diria que médico é você disse médico? é médico porque é referente a teorias eugenistas né que durante muito tempo orientaram o olhar médico sobre esse é o próprio contexto de formação sobre esses corpos e essa foto parece claramente uma foto laboratorial assim médica né um olhar esse tipo de imagem é uma imagem de uma combinação entre o interesse colonial antropológico da antropologia aparecendo se desenvolvendo e o saber médico percebe? a conjugação sim não no sentido da antropologia contemporânea que é muito crítica e que revisa seus fundamentos mas na ideia de que faz parte do saber antropológico conhecer a especificidade entre os negros que se importa para o uso na escravidão existe um conhecimento científico eu acho que a grande questão dessa imagem é a dinâmica científica né a percepção do saber catalogado né em torno do dos tipos de corpo negro os tipos de etnicidade e tudo mais é o mesmo caso de cultura da da biologia antissemita também no século XIX né que é uma uma espécie de de coroamento do saber sistemático sobre os corpos que se deseja utilizar do ponto de vista do trabalho ou aqueles que se quer exterminar né eu queria mostrar e aí tem algumas em que o título realiza uma certa ironia com relação às imagens como essa que vocês estão vendo as riquezas dessa terra ela acrescenta uma frase que é uma frase que faz parte do nosso do nosso é da nossa da nossa herança né de ilusões né e quais são as riquezas né tem uma fábrica tem um animal uma espécie de jaguar tem um índio sem rosto uma negra sem rosto e a mesma negra sem rosto com uma 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 bandeja de abacaxi na cabeça tem uma outra que é muito parecida com naquela musa paradisíaca eu não li pra vocês mas aqui tá uma repetição de yes nós temos 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 que é a frase refrão da conhecida universalmente música da Carmen Miranda cantada pela Carmen Miranda yes nós temos bananas né ao mesmo tempo numa numa analogia entre nós temos bananas e nossos corpos são bananas né nós 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 dispomos como como bananas ou eles são dispostos como bananas é eu tenho uma outra aqui que é que o título se relaciona ainda mais nesse sentido crítico que é a ciência é a luz da verdade deixa eu ver se eu encontro aqui a ciência é a luz da verdade ah eu vou ter a luz da paradisíaca isso que remete novamente ao comentário do do Feliz Minos sobre ciência sobre a a relação entre a dominação do corpo negro e a e a ciência com o o crânio né o crânio ao mesmo tempo que é um símbolo de conhecimento também é um símbolo racista né é é pelo crânio que o racista demarca a diferença entre 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 as etnias entre as raças supostamente aqui no catálogo ele volta para as tecelãs e aí começa a destacar uma outra relação das tecelãs que não é mais a tecelã enquanto enquanto cílios é mas a tecelã enquanto bicho da bicho da seda é tecelãs tá vendo essas aqui e aí é uma interpretação que talvez vocês possam me ajudar é porque é justamente é porque o bicho da seda tem uma função produtiva exploratória né você deixa lá o bicho da seda fazendo seda e tira a seda dele né nesse caso não é mais como o fio das 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 pálpebras que tem uma função de de envolvimento ou até mesmo de roupa mas de de emprestar roupa para os outros né de fazer alguma coisa que vai ser produtiva riqueza e pode ser tirada dali né aqui tem vários fetinhos ao invés de pernas esses fetinhos são um casulo de bicho da seda uma imagem que eu tenho aqui não encontrei uma parecida é mais forte ainda porque não sei se vocês conseguem ver é deixa eu fechar aqui um pouquinho tem uma sai seda também da boca tá vendo o que torna ainda mais dramático embaixo dessa imagem deixa eu voltar a exibir pra vocês embaixo dessa imagem tem por assim dizer os os como é o nome disso que nem a lagarta faz pra virar borboleta ela deixa um acho que é um casulo né é exatamente um casulo eclodido então é eu não sei se eu se eu estou certo do ponto de vista biológico mas na minha cabeça funciona assim tem essa lagartinha a lagartinha se alimenta vira um casulo e desse casulo eclode alguma coisa então não sei aquilo que aquilo da onde aquilo que surgiu da eclosão do casulo não está presente não sei se eu estou fazendo perguntas biológicas demais por um por um trabalho que que não é não é o caso de fazê-los mas é eu não consigo me impedir de fazê-los professor eu tinha eu tinha interpretado isso de outra forma mas agora que você mostrou a imagem de saindo o fio até pela boca aí mudou minha interpretação mas a primeira vez que eu vi isso foi a ideia que eu tive foi de tipo elas estão em volta desse casulo que parece ter sido feito também de um fio que é o mesmo fio que estava nas outras imagens das obras antigas atordoando elas e agora elas estão saindo desse casulo entendeu então tipo no processo biológico seria a hora em que a lagarta vira borboleta então eu interpretei como o fato da mulher negra contemporânea está cada vez mais saindo da posição de subsistência que é imposta eu nessa minha narrativa biologizante também um pouco fui nessa direção de que é como aquilo que aquilo que saiu do casulo não está presente está aí está está na vida está no espaço está fazendo história está fazendo está nos modos de exploração está está vivo mas claramente tem uma relação entre entre fio exploração fio resistência fio é aquilo que se explora fio é aquilo com que se resiste se nós fôssemos lacaniano a gente até faria o jogo de palavra entre fio e filho porque no fim das contas é fazendo filhos que você tem aquilo que pode ser explorado aquilo que faz fio mas claro que esse jogo é arbitrário aí tem essa série que é a série Carapaça Carapaça de Proteção que é sensacional além de uma série sobre casulos mas antes de mudar isso eu queria fazer uma outra associação com vocês se vocês me permitirem com outro artista para remeter a Rosana Paulino que é um artista francês chamado é Christian Christian Boltanski o Christian Boltanski é um artista que trabalha com a memória do Holocausto dentro de um de um universo cultural que até mesmo a palavra Holocausto ela é evitada para se usar a palavra Shoah que não estaria tão remetida a uma espécie de versão nazista alemã sobre sobre a dizimação dos judeus europeus e ele tem muitas séries com esse efeito de de rosto essa aqui por exemplo me lembra muito as pequenas almofadinhas da Rosana Paulino é uma sala gigantesca com muitos rostos cada rosto de uma pessoa diferente mas ao mesmo tempo quem são essas pessoas e sobre sobre o rosto tem essa luz muito forte que para mim leva a um efeito parecido ao da costura da boca da costura do olho na naquilo que eu vi como uma espécie de máscara mortuária porque alguma coisa que só poderia ser feita com um morto isso para mim me lembra um pouco uma máscara mortuária um pouco aquelas imagens de cemitério que ficam apagadas o acúmulo de desconhecidos essas aqui me remetem também a aquelas versões um pouco mais assustadoras da dos fios saindo da boca e aí são imagens de crianças se eu não me engano essas latas são latas de biscoito o Christian Boltanski ele já expôs no Brasil expôs no CCBB há vários anos atrás talvez mais de 10 anos atrás inclusive eu fui numa conversa que teve com ele muito bem morado interessante porque tanto a Rosana Paulino quanto o Christian Boltanski tem obras muito pesadas e pesadas de uma maneira não histriônica e pesadas de uma maneira intimista por assim dizer e ao mesmo tempo não conversei tanto com a Rosana Paulino assim mas o pouco que eu já consegui conversar com ela ela me pareceu uma pessoa bem morada sabe articulada de uma maneira espirituosa não aquele espirituoso doído espirituoso autêntico né se é que existe espirituoso autêntico mas mas ele não fez uma exposição tão grande então a gente não conseguiu ter muito uma dimensão no Brasil do trabalho dele da proporção do trabalho dele a maior exposição dele se eu não me engano foi no foi em Paris no Petit Palais é um lugar expositivo gigantesco com essas roupas né eram várias roupas tem um vídeo aqui dá pra ver bem várias montanhas de roupas roupas remetendo a roupas das pessoas que foram desnudadas antes de serem mortas nas câmaras de gás e havia uma grande uma grande mão de como se fosse uma retroescavadeira mas dessa mão ia pegava as roupas subir e soltava essas roupas né e ao mesmo tempo quando se passava por essas por esses corredores passar o mouse para fazer o caminho quando se passava por esses corredores o que se ouvia era o ritmo do coração batendo então o ritmo de coração batendo vinha essa grande garra aqui ó estão vendo meu mouse indicando uma grande garra ela vai pega essas roupas sustenta e solta é é claro que do ponto de vista estético não é aí que eu vejo relação com a Rosana Paulino mas do ponto de vista estético é com esse tipo de de do ponto de vista conceitual claro que eu vejo relação com essa essa memória do imemoriável para falar meio a lá é Didi Uberman né memória do que do que não consegue ter memória né é então conceitualmente eu percebo uma relação forte mas do ponto de vista estético principalmente com essas essas obras de rosto e apagamento de rosto aqui por exemplo aqui a foto é a imagem de um catálogo dele que é a imagem de uma obra dele com fotografias pessoalíssimas e impessoais né você vê de perto vê quem é mas não sabe quem não sabe da onde né são pessoas sem nomes pessoas sem nome bebês também muito muito forte né e e são trabalhos isso eu comparo muito com a Rosana Paulino que ao mesmo tempo que tem o efeito de maravilhamento tem o efeito de 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 o que é a melhor palavra para isso um efeito de de horror né vocês viram alguma semelhança perceberam alguma analogia entre os modos de de representação de de apagamento histórico de memória histórica ou não felizmino sua mãozinha está levantada você quer falar alguma coisa não deixa eu ver se eu vejo se eu encontro o vídeo dele com aquela exposição do 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 Grão Palé professor pode falar é que a a Júlia ela mandou a mesma pergunta no chat duas vezes já que ela estava querendo saber sobre a gravação da aula ah eu gravei a anterior gravei essa e eu vou colocá-las na internet nesse site aqui no no youtube já vou mostrar o site só um chintinho ok existe alguma coisa melhor que viajar para o que sim isso é muito anticlímax né eu estou falando de coisa séria aparece viajar até 50% de desconto internet é uma amorgia né vamos lá o comentário que eu faria estão me ouvindo então é o comentário que eu faria é que na nossa representação do 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 genocídio associado à escravidão e é que é dentro da nossa da nossa representação visual é os elementos relacionados à vida industrial não aparecem né nós ainda nós ainda representamos essa 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 exploração nos termos autóctones da escravidão né você vê na Rosana Paulino ela usa as imagens é é é antropológicas ela ela utiliza as frutas as bananas é a relação é são os azulejos são são os barcos percebe do ponto de vista histórico é remete a uma paisagem um modo de exploração que é é distante de nós né do ponto de vista histórico porque é é é né tem pelo menos 100, 150 anos de diferença com relação a esse tipo de realidade representada esses elementos que são utilizados na representação mas ao mesmo tempo é o massacre a perseguição ao mesmo efeito de despersonalização sobre mulheres e crianças negras ele é tão vivo é na sociedade industrial quanto é na sociedade colonial né você vai nas comunidades que é coisa do do raramente tem o nome de um pai na 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 cedidão de nascimento é tem um efeito social de de constrição dos elementos de obtenção é de identidade memória de 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 relação social histórica né mas a representação porque é esse tipo de mortandade que se dá sobre o o corpo com cor no Brasil né ela ela tem sua dimensão fabril né ele também está nas na 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 exploração é é é é industrial também está nas fábricas também esteve no processo de industrialização mas a obra da Rosana Paulino isso não é uma uma defeita é uma uma distinção né uma diferença é ela ela evoca aquilo que está mais forte na nossa iconografia da escravidão que é remetê-la a a vida colonial né nesse sentido parece que a nossa a nossa memória com relação ao passado da escravidão não fez ainda as suas passagens com relação à industrialização né o processo de industrialização e a miserabilidade que o processo de industrialização produziu né porque essas cidades que nós vivemos onde existe como diz a aquela música a a carne mais barata do mercado é a carne negra essa 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 oferta de carne exponencialmente gigantesca ela não é fruto da sociedade colonial no sentido do estrito né ela é fruto da sociedade industrializada percebe a industrialização produz um tipo de cidade em que se multiplicam os corpos negros os corpos com cor e esses corpos são dizimados e não são dizimados no chicote e na e na e na e nas punições na cana de na fazenda de cana de açúcar ou no cafezão são dizimados em indústrias são dizimados no controle policial sobre as populações pobres nas cidades industrializadas percebem me remeteu isso me remeteu justamente um outro outro artista que também que não é negro mas que trabalha com esse imaginário que é a é a varejão e ela faz uns azulejos é que você vê carne no azulejo né azulejo é português e e e a carne do azulejo português que provavelmente é uma carne negra é mas esses azulejos é estão no museu do azulejo né essa carne ela é proliferada é pra muito além do azulejo né se for pensar em termos de material esse tipo de material já é um material residual no que diz respeito ao extermínio é a despersonalização é do da herança negra no Brasil né então no certo sentido a nossa iconografia é uma iconografia é passadista no certo sentido ainda um pouco saudosista é aqui vocês conhecem o trabalho dela sim conhece eu tive a oportunidade de ver em Yotin uma apresentação que era na sala inteira era bem grande e foi angustiante ver isso é ela tem ela tem um pavilhão em Yotin é com os trabalhos dela e que é muito forte esse aqui já 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 tem um elemento negro explícito eu acho ah não é uma figura de um Cristo então deve ser uma espécie de tiradentes mas que entra nesse lexo que pode ser comparado com com o trabalho da Rosana Paulina muito embora é uma poética bem diferente né aqui por exemplo eu vejo um elemento de histrionia percebem tem um exageramento gore quase como se fosse um filme de um filme trash em certo sentido sabe de vísceras o trabalho da Rosana Paulina é muito mais intimista muito mais sutil né pelo menos no que diz respeito a essa comparação específica mesmo no uso dos azulejos que seria alguma coisa intimista mais delicada o trabalho da Rosana Paulina é muito mais intimista do que do que o da da Liana Varejão e aí eu quero remeter a uma nova série da 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 Rosana Paulino que é essa aqui que é linda também intimista delicada e fortíssima do ponto de vista da politicidade do trabalho que é essa aqui carapaça de proteção carapaça de proteção aqui o próprio site da Rosana tá esse trabalho vou compartilhar com vocês olha que coisa sensacional é um verde bem bem tênue bem água dá pra ver aqui em cima o casulinho se formando né digamos que a ciência da coisa muda né porque agora é a aquela mulher que saia fio do dos cílios da vagina dos seios é ela é a borboleta né e ela vai virar o casulo e do casulo vai vir um uma larvinha e essa larvinha vai virar um novo casulo não sei acho que eu confuso agora a ciência depois mas no fim é uma nova presença digamos é uma nova fase da reprodução que está acontecendo aqui a mulher virando casulo a mulher diretamente virando casulo não a larva virando casulo a mulher virando casulo essa aqui é meio kafkiana né que lembra um um besouro uma um artrópode essa pra mim é uma série que dá arrepios de de forte só tem essas duas eu vou mostrar pra vocês o no meu livro fechar aqui não fica tão ruim não né ó fica horrível mas olha primeiro um coração o coração de uma maneira um pouco até poeril aparece muito no trabalho dela né fica forte pelo contexto mas é sempre tem um coração aí sai um fiozinho vermelho que vai até o final seria alguma coisa que uma criança desenharia uma menina desenharia né um coração e um fiozinho mas ela envolve num contexto tal que essa poerilidade se torna poeticamente devastadora né então é um casulo em torno do coração um casulo verde no entorno do coração essas com a posição de cócoras o cócoras remete justamente a uma posição fetal uma posição de dor né as dores as dores do ciclo menstrual por exemplo levam uma posição de cócoras não sei tendo a imaginar um pouco sobre os índios brasileiros que os índios brasileiros as índias tem as crianças de cócoras né eu não sei se é coisa de novela das oito ou se é verdade essa aqui dá pra perceber o rosto relativamente apagado aqui o rosto desaparece é interessante né porque a a metamorfose eu não sei exatamente como fazer essa 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 harmonização conceitual entre vários entre esses vários elementos mas o fato de que a metamorfose é um um conceito chave aqui né é não é só não é só o remetimento assim é simbólico ao Kafka mas se vocês pegarem a a a o passado de representações né do do Kafka da metamorfose vocês vão ver que que segue essas linhas finas tipo Chile tipo Rosana Paulina mas ao mesmo tempo metamorfose enquanto conceito né de alguma maneira é o lugar poético do negro no imaginário da Rosana Paulina envolve metamorfose resistência exploração metamorfose exploração da seda consumo da seda metamorfose percebem tem um léxico em torno disso aqui o e aqui uma espécie de metamorfose pontual né olha a cabeça só o corpo fica a cabeça se metamorfoseia ela entra no casulo então não é o caso de procurar uma 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 biologia muito previsível em torno disso tem uma certa uma certa metamorfose imaginária né o modo como a metamorfose acontece e o Iago está aqui Iago você não falou nada não por favor fale estou aqui desde o início está muito silencioso olha essa essa aqui também é fortíssima que parece eu não sei se vocês vão achar de mau gosto a referência mas tem um filme que é um filme que me impacta muito no que diz respeito à cultura popular tá a cultura pop pop no sentido americanizado pop pop é brilobox pop tá que é o filme do Cronenberg o a mosca já assistiram esse filme ou é vocês são muito jovens eu sou muito cringe para ter visto eu aprendi outro dia uma amiga me ensinou e eu achei gostado desse filme é coisa muito cringe é um excelente filme é um excelente filme e aí a coisa da metamorfose remete é a ficção científica é uma outra coisa mas existe uma uma um aspecto odioso e forte da metamorfose que é explícito nesse filme vou pegar para vocês a referência a não é é a mosca filme de 86 é The Fly do Cronenberg vou botar para vocês a referência no chat tá caso vocês tenham um momento cringe nessa semana no final de semana e vocês queiram é apreciar um pouco do velho dos velhos anos 80 esse filme passava na sessão da tarde tá então é qualquer tipo de reclamação é não vou estou nem aí porque hoje em dia já se passava na sessão da tarde é cult nem pelo lado nem pelo lado tétrico mas pela tétrico que eu digo vamos dizer assim da transformação mas a trama é muito pesada né muito pesada é uma jornada psicológica aquilo dali é uma coisa isso aqui eu mostrei outra imagem né mas acho que aqui tá melhor então tem uma tem uma uma eu não no trabalho dela não há uma presença industrial mas essa forma grotesca da metamorfose humana é uma imagem é da sociedade industrial seria pouca entrada pra mim nisso né pouca sobrevivência em megalópolis urbanos é uma coisa metamorfósica né a gente vai assumindo virtude da barata virtude da mosca né a gente vai sobrevivendo do lixo percebe não é a mesma espécie é uma coisa é é mais nojenta e mais forte percebem é esquisito professor também misturando o que você falou de kafta diz pode ser uma referência a questão da barata da metamorfose é um incômodo que no livro o tempo inteiro ele reforça como ele é um incômodo como aquela criatura nojenta ali sempre é um empecilho no meio da sociedade no caso na casa dele mas remetendo a isso a questão industrial pode ser isso é sempre um incômodo você tem toda a razão e a e pra ela no imaginário da Paulino é esse esse incômodo é alguma coisa da qual é é o o entorno é explora né os fios a a no caso aqui da tessitura os fios mães é os resíduos corporais né é a sexualidade no certo sentido ao mesmo tempo em que é esse incômodo que serve como forma protetiva né percebe é é é ser capaz de se metamorfosear e em se metamorfoseando se transformar numa coisa é asquerosa no certo sentido esse asqueroso é ao mesmo tempo que é explorado é também o modo pelo qual é uma certa função protetiva se faz né uma certa força se faz é então eu não sou ainda capaz de desvendar o lugar da metamorfose na obra dela é mas mas eu acho que é uma é uma é uma saída interpretativa importante aqui tem trabalhos são mais essa série aqui ó autorretrato com máscara para comedores de terra essa é muito forte também auto retrato máscara para comedores de terra ó nem aparece no no google o trabalho da Rosana Paulino Rosana além disso né ela é tipo é uma das principais artistas que o país já teve e e vocês já conheciam antes de eu falar dela para vocês a qualidade é gigantesca tem um problema aí né eu vou compartilhar com vocês aqui a imagem uma aqui isso aqui remete ao suicídio né porque parece que é uma das formas pelas quais os escravos se matavam comendo terra então comer terra que é uma coisa asquerosa é traz consigo uma espécie de força libertária que é o suicídio né estou dizendo que todo suicídio é uma força libertária mas o suicídio tem um lugar político de libertação né e aí a máscara como alguma coisa que obriga a a persistência numa função numa dinâmica de de vida vida explorada né eu vi esse trabalho alguma em algum em alguma eu não sei se esse é um trabalho é uma imagem clássica né mas eu não sei se faz parte de um trabalho dela ou não não lembro agora mas é esse aqui são trabalhos dela ah os casolinhos que a gente está fazendo não conheço ninguém que tem uma poética sobre a sobre o nosso passado colonial e a exploração do negro de maneira geral tão forte tem 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 coisas novas interessantes diferentes mas poeticamente profundas assim e fortes é difícil essas máscaras também remetem a essa a a a a condenação né a máscara de ferro como no 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 conto e para terminar uma última série que talvez seja uma série ambiental né da relação entre entre o negro e a terra não a terra no sentido sócio político mas a terra no sentido biológico esse trabalho que tem assentamento tem a a mulher como casulo no centro eu tenho um aqui que é o o feto dentro do casulo depois eu mostro para vocês deixa eu ver se tem aqui embaixo ah essa aqui ó o feto dentro do casulo esse tem uma 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 poética ambiental né não sei o que que vocês veem de tem uma dinâmica trágica né do corpo negro alimentando o solo que é é mórbido num certo sentido ao mesmo tempo é é refazendo o futuro né recolocando a possibilidade da vida olha isso com sombras e sempre essa imagem médica é antropológica que o Filizmino se referiu ah uma última posso posso mostrar só uma última série de trabalhos porque são um pouco diferentes dos outros e e que pode servir de de comentário para a nossa aula é a nossa aula que vem que essa aqui geometria para deixar como a brasileira e nós fizemos uma nós fizemos entradas na arte contemporânea a partir da França com o Blanchot Blanchot não é com o Duchamp fizemos entrada americana pela reprodução industrial e racional com o Andy Warhol mas nós não fizemos uma 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 via pictórica pelas formas geométricas né a gente pode utilizar esse esse trabalho da Rosana Paulina para tratar dessa da entrada geométrica no contemporâneo também importante para a história da arte é importante para a história do contemporâneo é e vocês podem ler para o aula que vem é o o não sei até onde vocês foram mas eu queria que vocês lessem para o aula que vem pelo menos até o é o mais simples objeto objeto a ver tá leiam todos os capítulos até o mais simples objeto a ver do livro do Didi Uberman tá bom professor pode falar eu queria saber se depois daquele primeiro e-mail que você mandou para a turma você mandou mais alguma coisa não não ah tá porque na última aula não teve aula né na quarta-feira não teve eu não fiquei sabendo que não ia ter eu fiquei me procurando eu mandei eu mandei um e-mail para a turma eu mandei um e-mail a partir da da ferramenta do Google Meet dá uma olhada se não ficou na sua caixa de spam ah tá não porque eu fico preocupada de não receber alguma coisa porque eu utilizei porque senão tem que ficar colando um por um então eu utilizei a ferramenta do próprio Google Meet para mandar e-mail para vocês aí tem uma carinha de e-mail automático né mas tem meu texto nela dá uma olhadinha ver se você não encontra referência ao livro é Didi Uberman começaram a ler? balança as cabecinhas se sinto não começou Lara Gabriela que eu tô vendo Mariana Didi Uberman o que vemos o que nos olha mandei pra vocês um pdf e a Gabriela colocou esse pdf em algum lugar que vocês têm acesso é na internet é então supostamente todos vocês já teriam o texto eu posso te mandar você me manda um e-mail pra eu lembrar de mandar pra você eu te mando o pdf e mando o texto tem dois textos de referência o que é a política da Hannah Arendt que eu não achei pdf ainda tô procurando e esse do Didi Uberman e a Gabriela você achou que é a política da Hannah Arendt por acaso? achou? tá nesse lugar? eu não dei uma outra aula aqui nas mensagens aí a gente pegou tá e tem o endereço onde estão esses textos? acho que não mas se vocês me mandarem e-mail eu mando pra vocês tá bom gente? então deixem essas questões sedimentares na cabeça de vocês na aula que vem a gente começa ah o Iago colou aqui vou copiar também na próxima aula a gente começa conversando sobre a Rosana Paulino a partir de uma de uma certa depuração da conversa da decantação depuração da conversa e a gente começa a falar sobre o texto do Didi Uberman tendo essa essa passagem de trabalhos na nossa cabeça uma referência visual comum tá? então tá bom gente deixa eu fechar aqui a gravação e aí tá bom